Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Nicole Souza e eu vim contar pra vocês um pouquinho como foi a minha viagem pro Paraguai, né? Eu queria mostrar pra vocês umas coisas que eu comprei e passar os preços pra vocês mais ou menos de quanto eu paguei, porque vale muito a pena pra quem tá querendo fazer uma viagem não muito longe e poder continuar no Brasil, porque eu me hospedei em Foz do Iguaçu e eu atravessei Paraguai e Paragentina e foi muito tranquilo. Uma das coisas que eu fui pra dar uma olhada lá no Paraguai foi os perfumes e eu trouxe alguns, eu vou mostrar pra vocês. Um dos perfumes que eu mais gostei quando eu comprei lá foi esse daqui, ele é o Ballon Bleu, ele é muito cheiroso, tá? Quem gosta de um cheiro mais adocicado, ele vale muito a pena. Ele custou menos de R$24,00 em dinheiro, porque eu não levei dólar, eu não achei que compensava. Eu também fui comprar e eu achei esses cubos aqui muito bons. Eu comprei o Cuba Royal, ele custou R$5,00, ele saiu por menos de R$17,00, tá? Porque o dólar tava R$3,32 quando eu fui pra lá. Eu também comprei o Cuba Chique, ele é feminino, esse é muito bom também. E aí, como eu gosto muito de perfume pra levar em bolsa, essas coisas, eu resolvi trazer um pro meu marido também, pra ele poder tá levando na bolsa dele. Foi o Cuba Gold, ele é muito cheiroso, ele custou menos de R$10,00, ele foi R$3,00. E ele é um tamanho pequenininho, então super dá pra caber na bolsa, assim, não vai ocupar muito espaço. O outro perfume que eu comprei foi o New Brand Gold, ele é bem cheiroso também. Ele foi menos de R$30,00. Eu acho que ele foi o perfume mais caro que a gente acabou comprando. E hoje em dia você não acha um perfume bom que dura no corpo por menos de R$30,00 no Brasil. Então eu acho que super vale a pena. Outras coisas que eu também encontrei lá foi doce. Eu comprei esse aqui, que é um alfajor da Milka, tá? Ele é de Órion, ele me custou a caixa R$5,00. Eu não achei que foi caro, valeu super a pena e vinha R$6,00 na caixa. E essa barra de chocolate aqui, ó, ela é da Milka também, de Órion. Dá pra ver o valor aqui? Ela foi R$6,50. Eu achei que valia bem a pena, porque quando eu fui comprar no aeroporto, tava R$80,00, eu acabei que não comprei, porque eu achei que não compensava. Eu também comprei duas malas, né? Daquelas R$360,00, que no Brasil deve estar em torno de uns R$200,00, a mais barata. Eu paguei R$75,00 em uma. Na outra eu paguei R$105,00, que foi essa rosa, porque eu comprei a frasqueira junto, gente. E é uma frasqueira da grande. Eu achei que super vale a pena, porque cabem todas as minhas maquiagens. Então, a mala custou R$75,00 e a frasqueira custou por R$30,00. Eu achei que super valeu a pena também. A loja da mala foi o primeiro shopping. Assim que você chega no Paraguai, é o primeiro shopping preto que tem. É onde fica a mala. É a única loja que pega de fora a fora o corredor, tá? Lá vale muito a pena, porque foi o único lugar que me deixou escolher a frasqueira. Foi o único lugar que deixou eu pegar e escolher o tamanho da frasqueira que eu queria. Porque se eu pegar uma mala média, eu tenho que pegar uma frasqueira média. E não vale a pena, porque a frasqueira média é pequena. Para o tanto de maquiagem que eu tenho. Uma coisa muito legal para quem mora em Foz, é abastecer o carro no Paraguai. Por quê? A gasolina aqui no Brasil, pelo menos na minha cidade, ela custa R$5,00, tá? Custando o litro. Lá tá custando R$2,77. São quase R$3,00 de diferença. São dois e pouco de diferença. Eu acho que vale muito mais a pena ir um pouquinho mais longe. Também não é muito longe. Deve ser uns 15 minutos. E pegar e abastecer o carro lá. Vale muito a pena. Faculdade também vale a pena lá, para quem vai fazer e tal. E uma coisa muito interessante de lá é... Quem quer mudar para morar no Paraguai, não tem dupla cidadania. Ou você é do Paraguai, ou você é do Brasil. Você não tem essa dupla cidadania. Que nem você pode ser da Suíça, e você pode ser brasileiro com a dupla cidadania. Lá não existe isso. É só Paraguai. Ponto. Uma das outras coisas bem legais também lá, tem um shopping que se chama Monalisa. Ele é um shopping bem grandão. E ele é um shopping que tem de tudo. Desde maquiagem, eletroeletrônico, doces, lugar para comprar vinho. Ele tem de tudo. Eu acho que vale muito a pena conhecer. Se você tiver dúvida com alguma coisa, ou quiser que eu fale mais alguma coisa sobre a minha viagem para o Paraguai, deixa nos comentários. Eu tenho mais um vídeo para falar para vocês como foi a minha viagem para a Argentina. Falar onde eu comprei as coisas também, porque eu comprei várias coisinhas que eu quero mostrar para vocês também, os valores. E deixa um comentário, curte, compartilha e se inscreva no meu canal para poder estar me ajudando, tá bom? Beijo!